E vamos ver o seguinte, rapaziada, o som da mensagem invade a cidade! De notidade! Boa noite, licença pra chegar. Isso daqui é uma historinha, mas é real, ó. Eu falo assim... Tinha habilidade cabeça. Menino perito, piloto de fuga, deixava a dona Maria em prantos, chorando pelos cantos. Pois ela já sabia que ao entrar nisso se envolve com a cena de terminar morto ou dentro de uma cela. Mas o menino era repleto de requisitos. Se achava o dono do destino, dizia que quando era sua hora puxava o gatilho. Só que numa dessas se inverteram as cenas. O menino já era reconhecido como tal bandido temido, foragido, filho do morro. Já não lembrava do que sua mãe havia lhe dito, que ao lado morava o perigo. Mas se lembrou de tudo aquilo quando se encontrava perdido na mesma viela. Onde ele havia crescido e com o tempo aprendido que tudo que se tem com esforço é bem-vindo. Mas quando vem fácil, mais fácil vai indo. E ele viu que a vida que ele queria não era aquela. Só que tudo que se planta tem que ser colhido. E a peça que o menino levava consigo, havia de ter feito muito sangue ser escorrido e muitas mães acenderem as velas. Agora era sua hora de acertar as contas com o destino. Na mesma viela onde se encontrava perdido, havia o primo de uma das vítimas da peça do menino e o coração gela. Ao pensar que aquele seria seu último suspiro, estava vulnerável sujeito a tomar um tiro. Só que o que não imaginava o menino é que o primo da vítima lhe dare um livro ao invés de pagar na mesma moeda. Muito boa noite, família. Eu nasci com esse propósito nesse plano terrestre, inspiração celeste que ainda comove os mestres. Enquanto ainda tiver o menor no dibriado, eu vou fazer dos meus versos luz para que cada um seja salvado. Esse dom que hoje tenho não é meu, irmão, é nosso. Venha a nós o vosso reino, já que o Pai também é nosso. E não seja o dragão meu guia e jamais hei de permitir. E que meu sim seja igual ao de Maria, para minha missão não servir. Que hoje o amor é ignorado em todos os sentidos, já que o certo é da voz de alofote para quem rouba o meu dízimo. Mas o mundo sempre foi assim. Desde anos atrás, se a voz do povo é a voz de Deus, por que gritaram barrabás? E eu quero ser igual a Dimas, que em meio à condenação se arrependeu dos pecados, inteiramente de coração. Hoje estou aqui na função. Ações não foi só uma canção. Foi um toque para se perceber. Somos miseráveis em adoração. E não se apresenta o que sente, irmão. Alimente o que você crer. Bendito suas vozes, filhos, que hoje hão de sofrer. Mas aí vou passar a visão. Não é da noite para o dia que o mestre ensina-se. Vamos a ter paciência para compreender a vontade divina. Quero um dia poder ter a honra de ser chamado pecador. E poder contemplar meu irmão, a verdadeira face do Senhor. Que nasça o homem novo e jaza o homem velho. Que não precise usar palavras para pegar o evangelho. E eu tenho visto uma fita que quase ninguém está ligado. Sua humildade se torna soberba quando esses dados são explanados. Se você não é capaz de entender, apenas seja racional. Você busca a provação de Deus ou da rede social. E mesmo com seu sacrifício, talvez você não seja digno. Mas sabemos que o mundo é de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Os valores estão entrupados, porque é o mesmo que chegou aos incrédulos. Tudo passa e passará, menos a palavra, por todos os séculos. Amém. Máximo respeito, máximo respeito. Aí, o bagulho é o seguinte. Jurados, Camila, Lili, THL. Lili, THL. Lili, BR, Lili, THL. Oi? Em terceiro round não. Então. Para você, é isso. É isso. Para você, não. Empatou. Para você, foi empate. Beleza. Publicou. O bagulho é o seguinte. Barulho para Lili. Uou! Barulho THL. Uou! Barulho Lili. Uou! Barulho THL. Uou! Aí, o bagulho ficou pesado. Até o outro amigo também coma. Ficou, tá ligado? O bagulho coma. Vai ter que levantar a mão, parceiro. Vai ter que levantar a mão, porque é uma poesia, tá ligado? A não ser que os outros poetas tenham aí no arsenal outro poema para lançar. Tem? 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 Tem, Lili? É isso? Terceiro round? É isso, rapaziada. Mais um round para decidir, tá ligado? É isso, tá ligado? Quem terminou, começa THL. Tudo contigo. Vai lá. Então, então, arruma minhas malas, nega. Porque hoje nós estamos no jet. E o estilo de life, tatega. Tô tipo 5G pra internet. E eu já estive pra baixo igual a Nietzsche. Mas retomei a classe. Perdi no piscar de olhos tudo que tive. Pra subir num só passe. Peitei os desafios pra poder chegar nesse front. Não posso pensar em parar se um dia eu quisesse melhor do que ontem. Já assume minhas responsas. Não vou dormir nesse barulho. Pode catar as tuas paradas que eu não vou assumir os teus bagulhos. E a vida que eu sempre quis ter, hoje eu tô correndo atrás. E ninguém nesse mundo vai dizer que eu não sou capaz. Porque minha mãe pariu o Mateus e ela o embalou. E agora posso dizer, mãe, olha onde o Mateus chegou. Tô honrando a minha vida que você me deu com tanto amor. E agora os versos são freestyle e eu vou fazendo com todo louvor. Vou sentindo meu coração bater. Vou sentindo as palavras virem. Então se liga, mano, agora. Não vou deixar elas dormirem no meu subconsciente. Porque aqui é que se sente. E eu sempre fui crente. Porque eu creio no Deus onipotente. E a vida é sempre assim. Início, meio, sem fim. Porque não cabe a mim. E eu respiro conforme eu vou. Aqui, então acabou. Lili, terceiro round. Tudo contigo, mena. Vai lá. Pai, apartai-vos de mim. Quem quer transformar a cena em ringue? Não está diferente do Trump ou do regime Apartheid. Mas tenho um sonho como o de Martin Luther King. Vou lutar e ocupar meu lugar. Igual fez Rosa Park. Ó, confere o ferro. Confere o ferro. Com ferro será ferido. Confere o ferro ou eu confere o ferido? Confere lá na estatística. O quanto que a bala da PM fere meus amigos. Porque se não sabe, pro preto é destino. Mas nessa eu falo que não estava escrito. É foda. Entrar no mercado é por causa do meu cabelo eu ser perseguido? Mas não. Aí, cuidado. Eu sei o valor dos meus ancestrais. Vocês podem até falar que Jesus é branco. Só pra isso vender mais. Mas não dá nada. Não vai com o preto dos meus ideais. Mas eu sei que preço é preço. Mas meu valor vale mais. Pô, 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 pô. Aí. Aí, na moral, na moral mesmo. O bagulho aqui tá uma uva, parceiro. Na moral, tá lindão. Palma pra vocês que estão construindo um bagulho maneirão mesmo. Tá ligado? O bagulho tá lindão. Palma pra vocês, pô. Porra, palma pra vocês. Palma pra Itá, moral. Tá lindão mesmo aí. Tá lindão. Divino, maravilhoso. Mas o bagulho é o seguinte. Sem mais delongas. É aquilo, né? Lili, THL, THL e Lili. Valeu. Camila, THL e Lili? Lili. É, THL e Lili? Lili. Publicou? O bagulho é o seguinte. Barulho para Lili. Barulho THL. Barulho THL. Barulho Lili. Pega a L só pra confirmar. Lili para a próxima.